Chegou a hora do nosso programa começar Vou chamar meus amiguinhos pra gente brincar Todos juntos bem na frente da nossa TV Tio Uli e os bonecos, eu e você Chegou a hora do nosso programa começar Vou chamar meus amiguinhos pra gente brincar Todos juntos bem na frente da nossa TV Tio Uli e os bonecos, eu e você Aqui só tem alegria, muita paz e diversão Amigos de verdade e Jesus no coração Vem aprender com a gente, vamos ver, só bem brincar Com o Tiuli e os molecos a festa vai começar Tiuli, Tiuli Nosso amigo, companheiro, sabe tudo, olha só Tiuli, Tiuli Brincando e aprendendo, nosso dia é bem legal Tiuli, Tiuli Nosso amigo, companheiro, sabe tudo, olha só Tiuli, Tiuli Brincando e aprendendo, nosso dia é bem legal Isso aí turminha, muita animação, porque o Tiuli e os bonecos estão chegando Chegou a hora do nosso programa começar Vou chamar meus amiguinhos pra gente brincar Todos juntos bem na frente da nossa TV Tiuli e os bonecos, eu e você Chegou a hora do nosso programa começar Vou chamar meus amiguinhos pra gente brincar Todos juntos bem na frente da nossa TV Tiuli e os bonecos, eu e você Aqui só tem alegria, muita paz e diversão Amigos de verdade e Jesus no coração Vem aprender com a gente quando você sabe brincar Com o Tiuli e os bonecos a festa vai começar Tiuli, Tiuli Nosso amigo, companheiro, sabe tudo, olha só Tiuli, Tiuli Brincando e aprendendo, nosso dia é bem legal Tiuli, Tiuli Isso aí turminha, nosso dia é bem legal porque você é o nosso convidado especial Aqui no Tiuli é sua alegria A alegria do Senhor é a nossa força É só festa, não é Tiuli Vem pequenininho, canta com a gente Aqui no Tiuli e os bonecos